A passagem subterrânea em uma das mais movimentadas avenidas de São Paulo se transforma numa grande galeria de arte. Até o final do mês, o público que passa por lá vai poder acompanhar o processo criativo de nada mais de 30 artistas plásticos. E o que é bem interessante, a obra muda a cada dia. O lugar não tinha boa fama. Sujo, mal iluminado, perigoso. Até que livreiros de rua se mudaram pra cá com autorização da prefeitura. O projeto, que no início era provisório, fincou raízes e transformou a passagem subterrânea da consolação em espaço de cultura. Isso foi há quatro anos. Agora, algo mais está mudando. Isso eu não tinha reparado. Tem um artista hoje aqui. Tô vendo agora ele fazendo uma obra ali de arte. Deve ser algum tipo de grafite. É sempre bacana, né? Melhor do que qualquer tipo de pichação, né? Ainda não dá pra saber o que vai surgir. O que se nota é que dá trabalho e cansa. Tem que estar sempre alongando, pra não dar câimbra, não... Porque são muitas horas de trabalho. Muitas horas. A gente já tá aqui umas três horas. Vamos ficar mais quarta. Acho que mais umas quatro horas. Um pouco mais à frente, o desenho feito ontem. O artista aproveitou a infiltração na parede, na composição com os baldes. Ao todo, são 30 artistas que vão preencher com desenhos as paredes da galeria. Um por vez. A cada dia, um artista diferente. E uma imagem nova, pra somar as que já estão no painel. A ideia de movimento é pra chamar a atenção de quem está assim, de passagem, e não para pra olhar. Uma obra pronta, acabada, sempre corre o risco de, em pouco tempo, se tornar invisível aos olhos do cidadão apressado que tem esse caminho na rotina. Desse jeito, a intenção é fazer aquele que passa várias vezes por aqui perceber que pode encontrar sempre uma novidade no dia seguinte. As ideias estão na cabeça, mas... Tem que ver se vai ter espaço no meu dia, então, na verdade, é uma surpresa. Eu já tenho, mas, de repente, quando eu chego, chega na hora, eu vou fazer outra coisa. Qual que é o seu dia? Dia 11. Pode ser que tenha espaço, né? É, tomara. Pra você no último dia, né? Pra você não vai ter espaço, certamente. É, eu acho que pra mim não vai ter espaço. Bom, aqui já tá forrando, no lado direito. Eu acho que, no final, eu vou pintar tudo de grafite, ou todos os espaços brancos que tiver, eu vou preencher pra ficar uma tonalidade só. Não há tema nem estilo definidos. Comum a todos, só a técnica do grafite a lápis, a mais primitiva das artes plásticas. Desenho, eu acho que é o início de tudo. É por onde a gente, por onde o artista começa a pensar e por onde o mundo se resolve, né? O mundo é desenho, né? No fim do mês, quando o painel estiver completo, começa tudo de novo. Só que pra apagar, com uma borracha mesmo, tudo o que foi desenhado. Todo dia vem alguém e vai apagar. Assim, você vai vendo a coisa se desconstruindo. Curiosas para o resultado estão as vizinhas livreiras. A gente tá bem curioso mesmo. Acho que vai sair um resultado bem interessante. Uma iniciativa que humaniza a grande cidade. Uma iniciativa que faz com que as pessoas tenham aí uma pausa na correria do dia a dia para observar a arte, a expressão do artista muito melhor do que paredes que muitas vezes ficam expostas à pichação sem sentido nenhum.